A gente fala agora sobre o DETRAN, porque quem corre o risco de perder o processo de habilitação por não conseguir realizar o exame até o final do ano, ele pode ter o problema solucionado. O DETRAN anunciou mudanças que vão aumentar a quantidade de dias e de exames práticos. Mas essa medida, gente, essas medidas só devem valer até o final do ano. A reportagem é do Emerson William. Angélica está na lista de espera para poder realizar o exame prático e conseguir tirar a carteira de habilitação. Ela conta que há meses vem tentado uma vaga, mas a fila está longa e isso tem a deixado com medo de perder o processo de habilitação. Eu estou tirando categoria A e B, carro e moto, já passei para moto, mas carro está sendo difícil, eu reprovei. Estou tentando, estou na fila, aguardando para ver se consigo fazer esse ano ainda, mas está difícil vaga para conseguir fazer o exame esse ano. Não, não estou conseguindo marcar, não tem vaga e aí sempre fala que está muito cheio, que a gente tem que aguardar. Meu processo está vencendo, eu precisaria tirar esse ano ainda, concluir minha habilitação. O DETRAN de Mato Grosso do Sul anunciou recentemente novas mudanças para a realização de exames práticos em Três Lagoas. Essa é uma demanda represada dos processos de habilitação abertos durante o período da pandemia de Covid-19, de 2019 a 2022. Em uma resolução de emergência, o CONTRAN prorrogou o prazo de um para três anos, que termina em 31 de dezembro de 2023. Os processos que foram abertos neste ano devem ocorrer normalmente dentro do prazo de um ano. Novos dias de exames foram adicionados, como anuncia a chefe de divisão de exames, Lina Zainab. E a gente está fazendo exames, ampliando mais ou menos 230 exames no município todas as semanas. Então, além do roteiro semanal, que já é estabelecido para atender o município, nós estamos incluindo mais um dia, que é uma quarta-feira, onde nós oferecemos 100 exames de categoria B, que é o carro, e também na sexta-tarde, é sábado de manhã, para proporcionar esse aumento de vagas para o seu município. Então, são mais ou menos 800 exames por mês, que é feito em Três Lagoas. Se você precisa agendar o seu exame prático, procura o seu CFC, a sua autoescola o quanto antes, para fazer esse agendamento, fazer o seu exame, ser aprovado e ter a sua carteira nacional de habilitação em mãos. As novas medidas passam a valer a partir desse mês de novembro, e tem como principal objetivo reduzir a fila de espera para exames práticos, que atualmente conta com mais de 1.500 pessoas em espera. Para os meses de novembro e dezembro, além do acréscimo de novos dias, o DETRAN estará realizando uma semana inteira de exames. Entre os dias 27 de novembro e 2 de dezembro, e entre os dias 18 e 23 de dezembro, serão aplicadas provas práticas aos alunos. A maior espera tem sido para quem está tentando conseguir a habilitação na categoria B, de carro, como informa o DETRAN. Enquanto isso, Angélica aguarda ansiosamente o dia do exame prático para ter a carteira em mãos. Ela pede para que essas medidas continuem no ano que vem, o que beneficiaria a todos que têm corrido contra o tempo. Ah, era bom, né? Continuar para desafogar as autoescolas, né? Para todo mundo conseguir concluir, porque um ano passa muito rápido, né? As autoescolas demoram muito para marcar as aulas. Você faz o exame teórico no DETRAN, passou, demora uns três meses para a autoescola conseguir agendar as suas aulas práticas. E até você ir para o exame demora bastante, né? Então isso ia ajudar se continuasse isso o ano inteiro, né? Até desafogar mesmo as autoescolas, né?